Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa. Olha o que temos aqui, gente, um monitor da Mobius, que vocês vão entender melhor o que é, mas é uma divisão da Bank. Olha aqui a Bank. E como vocês podem ver, ele é parudo, ele é gamer, ele é designer. Lindo e maravilhoso, ele tem HDR, 144 Hz, como um gamer deve ser. IPS, 178 graus de visão. Caramba, então é um monitor IPS com 144. Exatamente, resolução Full HD 1080p. A Bank é conhecida por fazer equipamentos para profissionais, entendeu? Que tem uma qualidade que você pode contar no campeonato, que a galera usa. Tem a Zoe, que é a mouse, que eu já trouxe aqui também em unboxing. Mas vocês vão entender isso quando a gente tirar o monitor Bank Mobius. Não é assim que fala. Depois da vinheta, vocês vão ver EX2510. Fora da Caixa. Fora da Caixa. Muito apresentada essa marca. Muito obrigado a galera da Bank, né? Muito obrigado a galera da Bank. Mandou aqui o produto para a gente. Se quiser mandar mais produto, a gente está aceitando. Muito mais, muito mais. Ah, um detalhe, tá? A gente não falou, tem FreeSync esse município. Oh, compatível com FreeSync, muito legal. A proposta disso aqui é entregar uma qualidade muito grande para players um pouco mais casuais. Enquanto a linha Zoe, ela é totalmente destinada para os profissionais, entendeu? Eu não diria nem que são para players mais casuais. Eu diria também que é uma linha mais acessível, né? Eu não sei nem se é a questão dos preços. Eu acho que é mais uma questão assim. O Zoe, ele talvez tenha uma preocupação não tão grande com o design quanto esse aqui tem, entendeu? Esse aqui, ele é bonitão. Ele é feito, cara, para o consumidor que quer um produto de qualidade absurda. Não é exatamente o cara do campeonato, mas pode ser também, entendeu? Só para vocês entenderem mais ou menos a diferenciação aí. Pô, a caixa é bacana, né? Eu achei interessante, porque normalmente essas caixas de monitor, você tem que desmontar tudo, baixar os cabos. Esse pé eu achei louco. Então, cara, acho que foi uma das partes em cima que eu acho que eles acertaram tão bem no design, porque ele é bonito, ele parece ser parrudo e dar uma área de contato, né? E ele não ocupa muito espaço ao mesmo tempo. Olha como vai. Bonito, bonito, né? Bonito, mano. Tem uma borrachada aqui, ó, um borrachadinho embaixo bonitinho, ó. Bom, ele tem aquele parafusinho já embutido aqui, né? Que é para você encaixar e aí você já consegue parafusar. É, você encaixa aqui e aí você vira. Vamos botar aqui em segurança. E aqui é o lugar do cable management, né? Uhum. Que também sobe por aqui, pelo que eu entendi. Não? Você tira aqui? Não, não. Isso aqui, na realidade, é a mola. Ah, o desce e sobe, lógico. O desce e sobe, empina e rebola. Ele gira? Não, ele desce e sobe, empina e rebola. As coisas da Banking normalmente tem essa característica, né? De serem bem, tipo, duráveis, digamos assim. Uh, ele é assim, bordo. Que coisa linda. E tem um botão para você ligar o HDR. Olha aqui. Que da hora. É que isso é um HDR inteligente? É um HDR que se sobrepõe à tela? Talvez ele simula o HDR. Quando a imagem não é HDR, ele tenta fazer uma simulação? Ou ele só tem essa simulação de HDR mesmo. É porque é engraçado que ele fala que ele é HDR. Então acho que ele não poderia, né? Fala HDRi sempre? Tá escrito HDRi. Eu acho que HDRi é uma simulação de HDR. Talvez, talvez, talvez seja isso. Lembrando, ó, o monitor ele tem a base dele, né? Que ele é uma base super versátil. Mas ele também tem o padrão de montagem VESA. Que você pode colocar aí um suporte que fica preso na sua mesa. Um suporte preso na parede, enfim. E é legal também que ele já vem com um HDMIzinho aqui pra você. Um cabo de energia, né? Eu prefiro que eles mandem o DisplayPort, né? Do que manda o HDMI. Sempre, mas... Ah, são poucas empresas que mandam o DisplayPort hoje. Infelizmente, acho que sempre tem que ser um padrão. Principalmente se for um produto gamer. Você sabe o que é isso aqui, Damiani? Isso aqui é pro HDRi. O que acontece? O HDR, o lance do HDRi é você ajustar, né? Pra que o espectro de cores mais escuras, cores mais claras, ele seja mais distante possível. Então, quando você vai na sua televisão, por exemplo, abre um jogo hoje em dia também no Playstation 5 e tal, ele sempre pede pra você, ó, ajuste até ficar quase invisível o ícone, por exemplo. Então, ao invés de você ter que fazer isso, esse monitor ele vai ajustar o HDR toda hora pro tipo de iluminação que tiver no seu ambiente. Se tiver com a luz acesa, apagada, ele vai sempre estar ajustando. Esse aperto aqui, ele ajusta, entendeu? Cara, bonito ele, olha o corpo dele por trás, olha isso. É, ele tem todo um desenho. Isso é legal também, né? O padzinho. Nossa, vamos lá, peraí. Ele gira um pouquinho, ó. Não é a base mais... Versátil. ...móvel, versátil do mercado. Ela não gira pro lado mesmo. É, é só isso aqui. Ela não gira assim? Não. É só isso aqui. Mas olha aqui que legal, cara, os controles de joystick, tá vendo? Isso é muito legal, cara. Tem um padzinho, porque às vezes os monitores tem aquele monte de botão e você tem que ficar, mano, desvendando. O mesmo botão do power é o botão que entra no menu, aí você vai aumentar o volume, desliga. Exatamente. É horrível. E ele tem duas entradas HDMI e uma entrada do DisplayPort. Achei ele bem bonitinho por trás, né, cara? Ele é elegante e não é nada muito óbvio. É, mas esse detalhezinho laranja eu achei de bom gosto, cara. Achei muito bonita essa base. O detalhezinho da frente, né? Você é doido. Bom, tem a tampinha ali, os cabos, a tampinha que colocam aqui pra fazer o que? Bom, é o Menergemoar. Perfeito. Bom, vamos ligar ele, mano? Acho que tá na hora. Não, um pouquinho assim. Posso falar uma coisa? Hã? Lindo, mano. É? Deixa eu ver então agora. Olha que vai ficar de palco. Lindo, velho. Nossa, parece papel, mano. Parece papel o bagulho, velho. Ele vem com a academia muito bom, gente. A gente conseguiu ligar 120 Hz com ele em 1080p, que exige uma... Mano, eu tô achando a imagem muito bonita, velho. Mano, eu vou falar uma coisa pra você também. É porque vocês nunca vão conseguir entender isso por vídeo. Porque, enfim, não fica a mesma qualidade de ver o monitor pessoalmente, tá ligado? Vocês estão vendo, sei lá, um monitor por um monitor. É meio assim. Mas, velho, sabe que impressão que me deu? Me deu a impressão de imagem Kindle, que é uma imagem que eu acho linda. Que é papel flat, sabe? Não agride a vista, não ilumina a sua cara de maneira ruim. Então, acho que talvez muito por causa desse lance do HDR dele aqui, tá ligado? Ó, calma aí, ó. Esse game HDR e cinema HDR, tem todos os modos, né? Seu... Seu... Begura, coisou. Então tem todos os modos. Tem som? Tem. E fala que o som é interessante. Ah, você tá mudando color... Nossa, que... Vários color modes da hora, mano. Cinema, e paper. Mas tudo isso a gente vai ver quando a gente tirar o Quadcast S da caixa. Cara, honesto, né? É um volume bem honesto. Normalmente, rapaziada, o volume do monitor é um volume, mano, no máximo de referência. Pra quebrar um galho, quando você tá sem fone, tá ligado? Você poder ouvir alguma coisa. Achei que o som dele é ok. Não é... É uma caixinha de som meio, tá ligado? Não soma lá mesmo. Não soma honesto, tá ligado? Game HDR, ele vai usar uma lógica diferente pra se adequar à luz, entendeu? Não, mano, muito da hora, velho. E dá pra você usar o HDR puro também, que ele só vai usar a referência do conteúdo que você estiver assistindo, entendeu? Cara, é o HDR10, tá? O protocolo. Isso porque a gente não tá ligando ele aqui por DisplayPort, né? Que normalmente traz uma qualidade melhor. Que é a ligação mais adequada para gamers. Exatamente. Cara, eu achei, sinceramente, tipo assim, é um monitor que não é barato, tá ligado? Tipo assim, tem outras opções 144 IPS mais baratas. Tem opções mais acessíveis. E a qualidade da imagem em si, mano, eu achei um negócio diferenciado. A qualidade da imagem é muito absurda. Vocês não conseguem ver pelo vídeo, galera. Não, e eu consegui ver o brilho no olho do Damiani quando ele olhou e viu que é bom. Porque o Damiani, ele... Gente, pessoas desse canal, o Damiani não consegue mentir quando ele não gosta de alguma coisa. Não consigo, mano. Ele fica indignado. De gente também. Você não gosta de gente, eu falo na casa. A gente já jogou vídeo fora porque ele não conseguiu manter uma linha de raciocínio falando razoavelmente ok do produto. O negócio é o seguinte, o monitor realmente é bacana. Eu acho que é indicado pra um cara que queira algo assim visando, tipo, não só aquelas features, mas o melhor de cada uma daquelas features, tá ligado? Eu senti muito que é uma coisa mais premium. O que é uma marca... Eu entendi agora a sacada desse lance da Bank, entendeu? Eu acho que, por exemplo, esse lance do HDR, se você colocar ele num monitor profissional, por exemplo, não é uma coisa tão óbvia e tão necessária, né? Porque o monitor profissional precisa só do refresh rate rápido. A galera, às vezes, até estraga as cores dos jogos no CS, por exemplo, usa tudo cagado. Nossa, rola. Os ajustes finos dele, cara, um ganho ou uma diminuição de backlight, por exemplo, que é o... Eu não sei se é backlight necessariamente, mas é o light turner, tá ligado? Tipo, você diminuiu ou você aumenta. Você consegue configurar até isso, né? Que, mano, é menu completo, né? Você vai mexer aqui no input, tem um quick menu pra você mexer nas coisas rapidinho, os modos de cor, eye care, pra que se você tá com a vista zoada... Eu, por exemplo, tô com muita, ultimamente, de tanto ficar jogando, fazendo live, grava, fazer aquela... Eu tô com a retina sensível à luz. Então, eu tenho que ativar, né? É importante você ter um modo tela azulzinho, um pouquinho mais azulzinho, pra dar uma aliviada na sua visa. E o que eu achei da hora, Demi, que agora eu finalmente entendi, que é tipo assim, é um monitor que vai ter a proposta de excelência da Bank, porque a Bank é essa marca que sempre traz as coisas top de linha, o negócio, a melhor solução, sabe? Normalmente, cobra um preço por essa excelência, digamos assim. E aqui, o foco é trazer features para quem é um consumidor mesmo, e não só pro cara que vai, tipo, entrar no CS, cagar todas as cores e quer só performance. Ele tem essa parte, um produto ainda mais caprichado em certas coisas, tá ligado? É porque hoje em dia, eu já tô, né, mano? Bem munido de monitores, eu diria. Então, se você gostou, é porque o negócio deve ser... Mas, mano, se, assim, precisar de um monitor futuramente, já é uma coisa a ponderar. Eu sempre vi a Bank como essa coisa meio de excelência, não é por nada não, gente. Eu uso os mouses deles, eu sei que é um bagulho, tipo, aquela marca que normalmente não investe muito em publicidade, tá ligado? Você não vê altas propagandas da Bank, porque... Mas poderia estar investindo aqui com a gente. Poderia, tem uma super oportunidade, mas é assim, quem já sabe, já compra, entendeu? E eles vieram com esse lance aqui pra conquistar clientes novos e eu achei bem interessante a proposta, tá ligado? O único ponto negativo mesmo que eu vi é que essa base aqui, cara, deveria girar num mundo onde tá tanta gente usando o segundo monitor. Pô, é um negócio que seria muito legal. Às vezes você tem o setup e você quer deixar ele de pezinho, entendeu? E é isso, de novo, obrigado Bank por me mandar o monitor pra gente abrir aqui no Fora da Caixa. Não sei se eu recomendo pra todo mundo, porque é um produto que é caro, tá ligado? É quase 3 mil reais dependendo da loja. A gente viu por 2,800 numa loja aí que a gente olhou na internet. Mas é uma questão financeira na real, né? Porque tipo assim, a gente recomenda, eu recomendo. Eu recomendo, se você tiver a grana e caixinha de som embutida, né? Caixinha de som embutida. Eu sei que pode parecer besteira, mas às vezes eu sinto falta. Todos os meus monitores não têm. Beijo no coração!